Bom galerinha, vocês estão me pedindo bastante um dia aqui na escola ninja né Então hoje basicamente eu gravei um dia aqui, então eu espero que vocês curtam e apoiem aqui embaixo com o seu like Beleza galerinha? Bom, vamos fazer de novo aquela apostinha galera Se esse vídeo aqui bater 3 mil likes em uma hora de vídeo galera Hoje eu vou soltar mais um episódio de saluto e vamos fazer mais uma aposta aqui galerinha Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes em uma hora, eu posso postar 2 salutos todos os dias Porque vocês estão curtindo pra caramba a série galera Então se bater, eu faço isso todos os dias, pode ser? Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece Pra todo mundo deixar muito like aqui no vídeo, beleza? Então eu conto com todo mundo em baixo com o like favorito porque é muito importante Pra divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo E também eu tô respondendo bastante gente aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, fica aí com o vídeo agora que tá muito legal, falhou! Ai ai, mais um dia, viu? Ai ai, eu tinha que ir pra escola Ai, eu gostava mais quando o meu dia era só ficar em casa e fazer as minhas missões, viu? Ai ai, só que até agora meu pai não descobriu aquela coisa que eu assinei pra aquele cara das armas ninjas Eu espero muito que ele não descubra muito mesmo E aquele dinheiro que ele me pagou foi muito bom Eu vou poder começar a colocar em prática a minha ideia Ai meu Deus do céu, isso vai ser muito bom Bom, a escola ninja é uma coisa muito boa, né? Mas... E depois da faculdade? O que que tem? Depois da escola tem a faculdade Sim, eu precisava colocar em prática essa ideia minha Ai ai, mas eu preciso de bastante dinheiro pra fazer isso, né? Mas tudo bem, eu posso guardar um pouquinho de dinheiro de missão e tudo mais E começar a fazer as minhas coisas bonitinho, né? Tá, tudo bem, eu vou pra... Vou pra aula Eu espero que eu não esteja atrasado Mas pera Não tem ninguém no corredor Será que eu realmente tô atrasado pra aula? Ai meu Deus, eu tô atrasado Um professor ali Ai meu Deus do céu Professor, eu posso entrar? Ah, você tá atrasado de novo, saroto Mas pode entrar, vai Só porque você é filho do meu amigo Obrigado, obrigado, professor Dink Meu Deus, olha o pessoal O Takato, a Naomi Olha o pessoal da sala Ai meu Deus A Nara tá na minha sala Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu espero que ela não me veja aqui Eu espero que ela não me veja aqui Bom, gente Hoje vocês vão aprender como ser um ninja Como ter, sabe, tipo, um jeito ninja Bom, o antigo Hokage, o Naruto Ele tinha meio que um jeito ninja Que ele conseguia tocar todo mundo E agora o Boruto O nosso Hokage Também tem um jeito ninja muito legal Então agora eu vou passar aqui no quadro Algumas coisas pra vocês Como ter um jeito ninja Pode ser E eu espero que vocês copiem tudo bonitinho Tudo bem? Então vamos lá Jutsu de invocação Ah, beleza Ele invocou um quadro Ai meu Deus do céu Ai, quando eu penso que não pode ficar pior Fica Tudo bem Podem começar a copiar Ai meu Deus Eu não trouxe caderno Eu não trouxe nada Eu não trouxe nada Ei, você Você tem um caderno pra me emprestar? Ah, sai daqui Saruto Sai daqui Ai meu Deus Que grosso Professor Dink Eu posso ir no banheiro? Ah, vai lá Saruto Vai lá Ai meu Deus Eu não trouxe caderno Eu não trouxe nada Ai meu Deus do céu Será que tem algum caderno Sei lá Em branco Aqui Deixa eu ver Não Só livro ninja Só livro ninja Ai meu Deus do céu Eu tenho que começar a pegar Meio que o jeito disso, né Eu tenho que trazer material pra escola Tenho que trazer caderno Lápis Borracha Porque eu não trouxe nada Ai meu Deus do céu Mas é bem legal a escola Só o pessoal que não é tão legal assim, né Tá Boys Bedroom Westroom A cidade Em reforma Ah, beleza Ah, não vou ter que utilizar isso, né Eu não vou Não, não, não Mas eu tô muito apertado Ai, ai, ai Tá Eu vou ter que ir aqui Eu vou ter que ir aqui Eu vou ter que ir aqui Ai meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Isso foi muito bom Meu Deus do céu É impressão Minha ou aquela Porta trocou a Consistência dela Ai, meu Deus Como assim Ai, meu Deus Ai, eu não consigo Eu não consigo abrir Eu não consigo abrir Eu não consigo abrir isso daqui, meu Deus do céu Meu Deus do céu Chidori Ah, beleza Agora o banheiro tem sensores Se um menino vai entrar no banheiro das minas É isso, então Ah, chidori Ah, beleza O banheiro é indestrutível O banheiro é indestrutível Ai, meu Deus do céu E agora Junte o bola de fogo Junte o bola de fogo Será que todo o material Desse lugar aqui é disso Será que não tem nenhum lugar pra escapar aqui Não Ai, meu Deus do céu E agora O que eu vou fazer Eu não posso ficar preso aqui dentro Eu tenho coisa pra fazer depois da escola Ai, meu Deus do céu 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 O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Ai, meu Deus Eu tenho que esperar alguém entrar aqui agora Não tenho muito o que fazer Ai, meu Deus do céu Eu só me ferro Eu só me ferro Viu Meu Deus Já se passaram muito tempo Muito tempo mesmo E ninguém entrou no banheiro Meu Deus Eu tô começando a ficar louco Eu não sei se tá de dia Se tá de noite Se tá Eu não sei de mais nada Ai, meu Deus do céu Ai Tá Eu Pelo vício Jutsus Tipo o Shidori O Rajenga Nada vai adiantar Nesse banheiro Eu não sei do que que é feito O que? Peraí É meu pai Ele fora É meu pai Pai, pai Eu tô aqui dentro Ah Então você tá Aí dentro Filho Eu percebi Que você não voltou pra casa Depois da escola O que aconteceu? Ah, pai Eu tô preso aqui o dia inteiro Eu tô preso Eu tô preso Ah, filho Você não sabia que a escola Tem alguns sensores Pra gente Como você Não entrar no banheiro errado Quando você entrar Automaticamente Fica uma porta presa Pra você ser pego E flagrante, filho Ah Ai Meu Deus E agora Eu vou te afirar Eu vou pra casa Na diretoria Ai, calma, filho Eu sou o Hokage Eu posso aliviar pra você Tudo bem? Tá bom Mas como que eu saio daqui? Bom Tenta usar o Judo de Substituição Imagina como que é aqui fora E tenta substituir por alguma coisa Que tá aqui fora Pode ser? Tá, calma Deixa eu memorizar Ó, aqui tinha um corredorzão Ali tinha um corredorzão E aqui era a cantina Então se eu fizer Judo de Substituição Meu Deus É, eu acho que eu pensei longe demais Eu acho que eu pensei longe demais Meu Deus Olha onde que eu acabei parando Meu É sério que tá à noite já Tá de noite já Meu Deus do céu Jesus Tem que voltar lá pra falar com meu pai Meu Deus do céu Meu Deus Sério, 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 sério Eu não tô acreditando nisso Misericórdia Tá, 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 tá Pai, 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 pai Nossa, filha, onde tu foi parar? Ah, eu fui parar lá fora, papai Ai, ai Filho, você tá gostando da escola ninja? Bom, eu tô Tô Eu tenho que me acostumar um pouquinho mais Mas papai Eu tava pensando em fazer uma coisa Sabe que o atalto tá chegando, né? Sei Bom, eu tô pensando em decorar a escola ninja, papai O que você acha? Nossa, filho Que legal É uma ideia bacana Eu espero que dê certo isso daí, hein? Mas agora Vai pra casa Que eu tenho que conversar com o seu professor A respeito de você Tudo bem? Ah, né Mas conversar o que com o meu professor A respeito de mim? Ah, eu quero ver como tá as suas amizades Na escola Se você tá fazendo amigo E tudo mais Eu quero acompanhar bem de perto Como tá sendo a sua rotina na escola Entendeu, filho? Tá bom, então Meu Deus do céu Pai, que saber se eu tô fazendo amigo na escola Se bem que É Eu tinha que me aproximar mais do pessoal, né? O único amigo que eu fiz Mesmo assim Da escola Foi o Takato Mas eu vou começar a me aproximar mais da galinha Eu acho que depois que eu fizer A decoração de Natal na escola Todo mundo vai querer ser meu amigo, né? Eu acho que isso vai ficar bem bacana E eu quero ficar popular na escola Ai, quem não quer, né? Eu achei que isso daí eu só vi em filme mesmo A galera ficando popular na escola e tudo mais Mas tá Agora eu tenho que ir pra aula Pra casa Pra dormir Que amanhã cedo eu tenho também aula de novo E aí que eu vou fazer A minha decoração na escola ninja Mas é claro, né? Que eu não vou usar A minha Eu não vou fazer na mão, né? Eu vou usar o meu olho Pra fazer a decoração na escola ninja Vai ficar bem bacana Eu vou até contar pro meu avô essa ideia Vamos ver o que ele acha Eu vou fazer a decoração na escola ninja E aí Eu vou fazer a decoração na escola